Atenção Free Fire Maníacos, tem novidade chegando no pedaço e a gente vai falar sobre isso, mas depois que a gente rodar a nossa vinhetinha pra vocês, roda aí! Fala galera, Diego Telles chegando aqui pra mais um vídeo do canal Nerd Vingador, uma notícia rápida, um vídeo de notícia rápida, temos atualização do Free Fire chegando, a Garena já divulgou e eu resolvi trazer pra gente aqui, trazer uma matéria que eu encontrei no site UOL e aí mostrar aqui pra vocês, falar um pouquinho rapidamente sobre isso só pra atualizar vocês, mas antes eu não posso pedir, deixar pra vocês já deixarem aquele like, seguir o Nerd Vingador em todas essas redes sociais que está aparecendo aqui pra você se você está me vendo pela primeira vez e não é inscrito nesse canal, se inscreve, marca sininho pra receber as notificações, é muito importante e aqui embaixo tem outros links nossos pra você poder estar acompanhando a gente e estar ajudando a gente também tem link de donate, enfim, tem outras coisas aqui embaixo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho Pessoal, seguinte, galera, saiu aí, estão saindo algumas atualizações do Free Fire, só que tem uma atualização que eu considero de maior relevância que é jogar o modo contra squad ranqueado, isso mesmo, você vai poder jogar o modo contra squad ranqueado eu acho que pra mim é a maior atualização de relevância nesse momento do Free Fire isso acontece, são inúmeras atualizações que foram divulgadas e eu vou botar na tela aqui pra vocês agora pra gente dar só uma olhada e vou botar o link da matéria aqui embaixo no vídeo, isso mesmo, vou botar o link da matéria aqui embaixo no vídeo pra vocês poderem ir lá conferir, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, só o site do UOL, tá aqui, Free Fire, aqui ó, vamos lá tem o título da matéria, atualizações aí, Capela, Lontreta, tem outras novidades de atualização bom, pelo que eu entendi, tem personagem que já existia, mas parece que vai ter um novo modo de seleção pra ela tem patch novo chegando, que eu falei aqui ó, modos contra squad ranqueado isso aqui pra mim, deixa eu fechar só esse negócio aqui, isso aqui pra mim talvez seja a maior diferença, eu não jogo, quando eu jogo Free Fire, quando eu costumo jogar Free Fire eu não jogo contra squad por causa disso, porque não é ranqueado, então eu não acho que funciona bem entendeu? Então temos aqui ó, granada de fumaça chegando pro contra squad aí tem um comentário aqui falando sobre atualização daquela arma da M, meu Deus do céu, vamos lá vocês que estão, M1887, estão falando que essa arma foi atualizada, tem gente reclamando, pedindo pra nerfar a arma enfim galera, a matéria aqui tá bem completinha, bem completinha, bem completinha tá aqui ó, dirigível no céu, em comemoração da Páscoa, um dirigível aí, olha só, vai ter um dirigível no céu, a partir do 18, nos mapas a partir do 18 de abril em comemoração a Páscoa, então assim, são diversas atualizações eu vou deixar o link, que eu falei, gente, o meu intuito aqui é apenas informar vocês lembrar vocês dessas coisas que estão acontecendo então eu vou deixar o link aqui embaixo, vou fechar aqui também, porque esse negócio me incomodando eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo pra vocês lerem com calma eu não vou ler a matéria toda aqui pra vocês, senão o vídeo vai ficar longo esse vídeo é pra ser um vídeo super curtinho, de 3, 4, 5 minutos pra vocês poderem lembrar que tá saindo atualização aqui ó, a Garena anunciou que no próximo dia 8 de abril ou seja, hoje o Free Fire vai receber uma super atualização cheia de coisas novas nós temos novas armas, modo, personagem, patch, ajustes, mais um monte de coisa para deixar o jogo calibrado e pronto para uma nova fase aí confira os destaques das atualizações então, tá aqui embaixo, como vocês estão vendo na matéria e eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom galera? então é isso que eu tinha pra falar pra vocês pessoal, vamos lá, comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia tá bom? lembrando, é pra ser um vídeo rápido, pra lembrar vocês, pra informar vocês eu não vou destrinchar esse vídeo, eu não vou destrinchar o Free Fire quem me conhece sabe que eu não sou a melhor pessoa do mundo jogando Free Fire eu acho o jogo bacaninha, mas eu não tenho meu Deus pelo jogo e tudo mais eu tenho outras preferências de game porém, é um jogo que de vez em quando dá pra divertir de vez em quando a gente faz aqui no canal com a galera dá pra fazer umas coisas bem bacanas, bem legais eu sou mais do PC, então se no celular eu não consigo jogar então eu jogo no emulador, no computador, aí eu sofro por causa dos bugs mas tirando isso, galera, comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia lembrando, compartilha esse vídeo pro máximo de amigos que você puder você pega, manda no WhatsApp agora, pega, manda pra todo mundo ó, tá saindo atualização Free Fire, atualização Free Fire, atualização Free Fire lembrando galera, se você não é inscrito, se inscreve curte esse vídeo, ajuda, a gente tá com uma meta pequena a gente precisa bater os primeiros 10 mil inscritos pra ajudar o canal a ganhar relevância, ganhar engajamento a gente precisa dessa ajuda de vocês quando a gente bater 10 mil inscritos vai ter sorteio especial dos 10 mil inscritos a gente conta com a ajuda de vocês, galera, tá bom? então era isso que eu tinha pra falar pra vocês muito obrigado, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar as notificações do Instagram, do Discord e do WhatsApp, tá bom? grande abraço pra vocês, valeu galera fui pessoal, valeu